Começou a funcionar nessa semana o serviço de mototáxi em Porto Alegre. Uma lei federal autoriza o exercício da profissão, mas ainda falta regulamentação aqui no município. A repórter Lucene Coleman foi testar essa nova opção de transporte. Depois de trabalhar 15 anos no serviço de frete, a Ana assumiu o posto de primeira mulher mototaxista da capital. O meu mercado de motofrete hoje está defasado. Com a crise econômica que nós estamos enfrentando, as empresas estão reduzindo custos. A gente precisa de um novo mercado de trabalho, de uma nova profissão. E na atual conjuntura de mobilidade e acessibilidade que a gente tem em Porto Alegre, vem como uma luva. O sindicato dos motociclistas profissionais do estado decidiu iniciar as operações com base na lei federal de 2009, que regulamenta a profissão. Para sermos profissionais, nós temos que cumprir toda esta lei, fazermos o curso, nosso certificado vai para o DETRAN, vai para o nosso prontuário e no verso da carteira vem a autorização para trabalharmos. Por isso que compete o município fazer a regulamentação complementar, porque nós já temos na nossa habilitação a autorização para trabalhar dignamente, listamente, de forma de qualquer outra profissão. Os trabalhadores precisam seguir algumas regras, como idade mínima de 21 anos, curso de mototaxi de 30 horas, pelo menos dois anos de habilitação e comprovante de bons antecedentes. Por enquanto, 12 profissionais filiados ao sindicato já estão aptos para a função. O Jadir fez o curso no ano passado. Eu sou um profissional, eu fiz o curso para de que modo vou carregar uma pessoa, porque a gente está carregando vidas, né? Um dos itens de segurança é este colete com identificação e alças laterais. O passageiro deve vestir uma touca higiênica para só depois colocar o capacete. Então, gente, ó, eu vou dar um passeio aqui para testar o mototaxi e depois eu digo para vocês se aprovei ou não. O rápido passeio foi aprovado. O valor do serviço de mototaxi é pré-fixado. Fica entre cinco e seis reais para cada oito quilômetros rodados. Mas a negociação é livre. A EPTC estuda a possibilidade de regulamentar o serviço na capital. Marcamos um prazo de 60 dias para que a prefeitura possa fazer um estudo da viabilidade e da necessidade do serviço para Porto Alegre. Também fazer conjuntamente um estudo técnico que engloba questões jurídicas, né? Questões técnicas do próprio tipo de serviço. Estabelecer um prazo para algumas regras serem estudadas. Estabelecer um prazo para o topo da série.